Se vê, a gente tá com o pessoal, já tá comigo aqui o pessoal do Choque pra falar desse caso, porque na verdade a gente não pode nem tratar pela profissão, né? São advogadas, mas são bandidas, são traficantes. A gente esquece um pouco isso porque eu tenho certeza que depois dessa prisão vão até perder sim, se aberto um inquérito aí, né? Aberto, na verdade, uma sindicância dentro da OAB, vão perder essa carteira com certeza. Tenente tá aqui do meu lado. Tenente, o papel delas era um papel direto, porque a gente percebe que ao chegar no hotel, elas estão juntas ali, mesmo hotel, com as mesmas pessoas, ou seja, esse negócio de ação, advogado não cola. Traficante pronto. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos, boa noite Silvie. Exatamente, essa ocorrência se deu na manhã de hoje. Na situação, três viaturas do batalhão de choque estavam indo atender uma outra situação, uma outra averiguação, momento em que se deparou com dois indivíduos em atitude suspeita. Foi procedido então a abordagem a esses indivíduos. Um deles tentou ser evadido da equipe e o outro conseguimos abordá-lo. No momento da abordagem foi feita a busca pessoal e a busca no veículo que ele estava. Foi encontrado então um tablete de maconha. Diante disso foi indagado se haveria mais drogas. Ele relatou que haveria sim e indicou um apartamento no residencial Eldorado. Então a equipe foi até o local, se deparou com um indivíduo que havia se evadido inicialmente. Foi feita a busca domiciliar, encontrada mais 47 tabletes de maconha e um tablete de cocaína. Bem como aproximadamente 2 mil reais em dinheiro, dinheiro eixo oriundo do tráfico. Em breve entrevista, esses dois indivíduos relataram que eram de Minas Gerais e que não vieram sozinhos. Vieram com mais duas mulheres, sendo duas advogadas. Foram feitas então novas diligências até em um hotel no setor aeroporto. Lá nós encontramos mais dinheiro, cerca de 8 mil reais. E posteriormente nós localizamos essas duas advogadas. Que após as filmagens obtidas tanto no hotel quanto no residencial, foi possível verificar que todos esses quatro indivíduos, as duas mulheres advogadas e os dois homens vieram do estado de Minas Gerais, em Coluio, para o estado de Goiás, possivelmente já com o comprador certo para realizar o tráfico de drogas. Olha Silvia, a gente quer aqui parabenizar o pessoal do Choque, né? Por esse excelente trabalho que vem sempre trazendo aqui para o telespectador do Cidade Alerta, da Record TV em geral. E tá aí a resposta, né? Vieram lá de Minas Gerais achando que aqui o negócio era fácil. Foram presas as duas mulheres advogadas, uma recém-formada, e os dois criminosos também, toda essa quantidade de droga apreendida aqui no nosso estado. Nunca mais, lá em Minas, eles vão dizer assim, vamos pra lá que o negócio é fácil. É verdade.